Olá, meninas, olá, meninas, mais um vídeozinho que é nós, vamos nessa bomba e essa, molecada, vamos a casa. Seja vizinho a vida louca. Cara, eu morro de medo do meu pneu escorregado e o cara do Sejeiro faz vida louca pra caralho. Seja vizinho a vida louca. 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 Vamos lá. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON